Depois que você toma o sorvete, você joga o pote fora? Não faça mais isso! Vou ensinar a fazer um lindo artesanato aproveitando esses potes para você enfeitar o jardim da sua casa. E se você mora em apartamento, dá para colocar na varanda. O bacana dessa ideia é que além de decorar, você ainda alimenta os pássaros. Fica encantador! É super rápido e fácil de fazer e você não vai gastar nada, pois estaremos usando materiais recicláveis. Vamos ao passo a passo! Você irá precisar de dois potes de sorvete, uma canetinha de escrever em CD, uma régua, um alicate e alguns pedacinhos de arames. Irá precisar ainda de um ferro de solda, uma faquinha para fazer os furos no pote e nas tampas, e tesoura. A primeira coisa que você tem que fazer é achar aqui o meio. E vou passar dois traços no fundo do pote de sorvete. Eu pego essa ponta aqui, ó, e vou subir até aqui, onde estão essas marcações, formando um triângulo. Vou fazer do outro lado. Para cortar aqui, eu posso começar a furar com ferro de solda ou até mesmo com a faquinha. Eu vou utilizar a faquinha. É só o primeiro corte, olha. Corto o restante com a tesoura. Vocês vão retirar essa parte aqui, ó, todinha, tá? E desse outro lado também. Se você achar difícil, você corta com a faquinha. Mas é bem fácil, ó. É molinho o plástico. Agora eu vou marcar aqui os pontinhos para poder furar e amarrar os arames para segurar o telhado. Vou mostrar aqui para vocês que eu vou furar com a própria faquinha, tá? Eu nem preciso de usar o ferro de solda. É um buraquinho bem pequenininho. Olha aí, ó. Já furei. É somente para passar o arame, ó. E na tampa também a mesma coisa. Eu já preguei esse lado do telhado. Vocês têm que dobrar bastante o araminho para dentro para não machucar o passarinho. Eu vou só amarrar um aqui para mostrar para vocês. Olha, eu pego um pedaço de arame. Enfio o arame aqui. E desse outro lado também. Puxo pelo lado de dentro. E com a ajuda do alicate eu aperto e corto essas pontinhas. E dobro para dentro. O telhado já está pronto. Agora vamos terminar a outra parte. É bem fácil também. Eu vou fazer um círculo aqui. Agora eu vou cortar. Vou dar o primeiro corte com a faca e cortar com a tezinha. Agora só falta marcar aqui, ó. Na casinha e nessa parte de baixo. Onde eu vou fazer os furos para poder passar o arame. Eu vou colocar um aqui também. Aqui eu coloquei um arame para poder colocar o bebedouro. Aqui em cima também eu coloquei um arame para poder pendurar. E aqui onde estão os arames você pode enfeitar, tampar com adesivo, com florzinha, com o que você quiser. Eu tenho umas meias pérolas aqui. O bacana dessa casinha é que pode levar só o enchuvo que ela não estraga. E lembra que sobraram duas partes do telhado? Olha, eu vou fazer um comedouro. Eu só vou pegar essas duas partes e vou unir aqui, ó. Ficou assim, o comedouro embaixo da casinha. Eu colei aqui os lacres de garrafas pets. Colei com cola quente. E aqui nos cantos eu amarrei os araminhos para ficar mais firme. E aqui embaixo eu furei com ferro de solda para não acumular água. Para evitar o mosquito da dengue, já que essa casinha vai estar exposta ao sol e à chuva. Se você não tem quintal ou jardim aí em casa, dá para você colocar a casinha com comedouro na varanda. E além de enfeitar, você vai estar alimentando os pássaros. E você pode fazer ainda até para vender e ganhar um dinheiro extra. Você só tem que saber de uma coisa. Não é de um dia para o outro que os passarinhos vão vir comer aqui, não. Demora às vezes até alguns meses. Você coloca todos os dias uma frutinha para eles ou para comidinha, assim, para pássaros, ó. Eu coloco todos os dias um pedacinho, ó, de banana e um pedaço de laranja. Tem que ser pedacinhos bem pequenos para não estragar. E com o tempo, eles vão chegando e aí você vai aumentando a quantidade. Outra coisa bem legal e interessante dessa casinha é que você pode lavar. Tem uma semana que ela está aqui e tirei para lavar porque estava bastante suja. Pois os passarinhos já estão vindo aqui no comedouro. Dentro da casinha eu acho que eles ainda não entraram. Mas isso é questão de tempo. Eles vêm. Se você não quiser colocar o comedouro, você pode colocar o bebedouro para os beija-flores e passarinhos. Eu amei o resultado. E você, gostou? Espero muito que vocês tenham gostado dessa casinha, desse passo a passo. A casinha com o comedouro. E se você gostou, deixa aí o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pois ainda vou trazer muito passo a passo bacana aí para você. Obrigada, um beijo e até meu próximo vídeo.